Jojô Toddynho se revolta após ver a entrevista do seu ex-marido falando mal dela. Lucas, ex-marido de Jojô Toddynho, em uma entrevista para um programa de televisão, disse que ele foi traído por Jojô. Além de ser traído, ele também diz que Jojô fez várias ameaças contra ele e também não tratava ele bem como ela mostrava nas suas redes sociais. Lucas, ex-de Jojô Toddynho, fez graves acusações contra ela num programa de televisão muito conhecido nacionalmente. Jojô Toddynho ficou totalmente revoltada e postou um vídeo nas suas redes sociais detonando seu ex-marido. Antes de tudo, eu já quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Ele é pra caralho! Eu trabalho pra caralho! Pra você vir falar que eu te traí! Que eu te maltratava! Vai tomar no seu cu! Aprenda a ser homem, rapá! Sustena a sua gracinha! Se você não teve um pai, uma mãe, um alguém que te desse educação e te ensinasse a ser homem! Eu vou te ensinar a ser homem! Vem! Vem pro Rio de Janeiro! Tô falando pra você! Pode botar aí como ameaça, foda-se, me prende, me processa, foda-se! Não quero saber! Eu vou te meter na porrada! Vem pro Rio de Janeiro! Tu é homem? Tu é pra caralho! Eu trabalho pra caralho! Pra você vir falar que eu te traí! Que eu te maltratava! Vai tomar no seu cu! Aprenda a ser homem, rapá! Sustena a sua gracinha! Se você não teve um pai, uma mãe, um alguém que te desse educação e te ensinasse a ser homem! Eu vou te ensinar a ser homem! Vem pro Rio de Janeiro! Tô falando pra você! Pode botar aí como ameaça, foda-se, me prende, me processa, foda-se! Não quero saber! Eu vou te meter na porrada! Vem pro Rio de Janeiro! Tu é homem? Tu é...